Fagaleeeeee! Rapaziada, seja bem-vindo ao primeiro vídeo de melhores momentos em vitórias no Battle Royale. Eu espero que vocês gostem desse novo tipo de conteúdo que eu vou estar trazendo para o meu canal, aonde eu mostro os melhores momentos das vitórias que eu consigo no Battle Royale. Você sabe que vitórias no Battle Royale, para mim, são raras, ou seja, são momentos muito especiais para mim. De qualquer forma, comentando rapidão sobre esse jogo, matei algumas pessoas, tomei alguns tiros, quase morri. No final das contas, saí vitorioso com um gostinho a mais. Vocês vão poder ver no vídeo, espero que vocês gostem. E também espero que vocês apareçam na minha stream, twitch.tv barra bogão. É só chegar o link embaixo na descrição. E até a próxima. É nóis! Seu merda! Ah, toma no cu, rapá! Vai ficar me dando tiro, é desgraçado! Não lembro para onde o círculo foi. Vai terminar por aqui, então. Pelo amor, vou entrar num prédio e vou camperar, vou fazer o quê? Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Obrigado. Pô, qual que é o papo, cara? Primeiro de tudo, de onde você apareceu, tio? Segundo, eu te dei... Três tiros, cara. Se eu te matei com um tiro na cabeça. WTF? O caramba que você tinha, cara? Tá com uma Vermin? Eu vou checar o loot dele só pra mostrar que esse cara é um bosta, tá, mano? Liga só, mano. Eu vou mostrar o loot dele. Uma Vermin. Dois Pink Killers. O cara luteou uma Vermin. Eu gastei um pente do MX e um cara que só luteou uma Vermin. É isso aí. Não? O cara... É isso aí. Vou começar. E aí E aí What the fuck, cara? Que demora pra esse cara morrer, tio? O que você tinha, cara? Colete sem armor? Hã? Hã? Não, eu desisto. Para aí, não. Para aí que se joga o cara. O que foi isso, cara? O cara é nessa casa aqui. O que foi isso? O que foi isso? O que foi isso? O que foi isso? O que foi isso, cara? Qual que é, parceiro? Ah, duplinha na casa do chapéu, meu irmão. Vira a peneira aí, caraalho. Obrigado pelo PNR, chica.